Os revisores oficiais de contas têm preocupações a três níveis que aqui de alguma forma já foram faladas e que são os nossos principais desafios para o futuro. Uma, a primeira talvez, é o cuidado que há que ter na transposição das diretivas europeias e dos regulamentos europeus. A nossa profissão é de muito rigor, é muito, muito técnica e é muito difícil de compreender pelo mundo em geral. E quando alguém se põe a fazer leis que nos afetam, tem que saber o que está a fazer e isto não tem acontecido e tem havido grandes erros na transposição da legislação que nos afeta diariamente. E aqui há um apelo a quem faz leis, cuidado, venham falar com a Ordem, porque a Ordem conhece a profissão há muitos anos, conhece bem os profissionais, sabe que eles erram, mas também sabe quais são bons e conhece o porquê das normas portuguesas, porque é que elas são assim, porque é que elas foram feitas desta forma e porque é que as normas europeias são abertas e dão opções exatamente para os países poderem adaptar-se a essas opções conforme as suas culturas e conforme os seus conhecimentos. A outra preocupação da Ordem está ao nível da formação, nomeadamente na área da tecnologia, que aqui já foi mais que referida, isto é um desafio, os auditores, os revisores oficiais de contas, é mais uma profissão muito ameaçada no futuro pela transformação digital e a Ordem está muito preocupada e tem revolucionado toda a sua formação na área da tecnologia e dos cursos que tem desenvolvido e que tem tido até bastante sucesso na aderência dos profissionais a esses cursos. Por fim, também já aqui falado, principalmente pelo meu colega do lado, os revisores estão a ser inundados de cumprimento de deveres e de burocracias para com o nosso supervisor, porque os profissionais têm a Ordem a regular, mas depois também têm uma entidade que supervisiona a profissão, que é a CMVM. Os requisitos que temos que cumprir, a papelada que temos que enviar é muita, nem sequer temos dispositivos muito adaptados aos tempos eletrónicos em que vivemos, além de muitos outros requisitos na área do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, beneficiário efetivo, RGPD e por aí fora. Por isso nós gostávamos que a legislação acompanhasse também a transformação digital e nos permitisse facilitar no cumprimento de todos estes regulamentos, que nós entendemos que são, obviamente, úteis na sociedade atual, mas também têm que ser modernizados. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto